Fala pessoal, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar exatamente como você vai vender na Amazon Brasil com envio internacional. Olha que legal! Agora, por que saber fazer envio internacional se eu moro aqui no Brasil? Bom, se você quer trabalhar com dropshipping na Amazon e quer vender de forma correta, e quer vender de forma certa, correta, comprando no Waring e no Shopping internacional, até para ter uma margem de lucro maior, o certo é você colocar na sua loja Amazon envio internacional. Por que? Com isso, o cliente vai ter mais segurança de comprar em termos de, ele vai saber que o produto vem da China, então, qual os benefícios para você em termos disso? O cliente não vai te reclamar a respeito do prazo, porque a gente sabe, quando compra no Waring e no Shopping internacional para vender para clientes aqui do Brasil, atrasa, e principalmente o Waring e no Shopping está atrasando alguns pedidos, tá certo? Então, o cliente já vai comprar de você, já vai comprar o teu produto, sente que aquele produto é envio internacional, isso é o primeiro motivo. Segundo motivo, você tem uma margem de lucro maior, por que? Porque você compra no cadastro de fornecedores do Brasil, o seu lucro diminui, por que? Ele cobra os produtos dos fornecedores, é mais caro para você vender e ainda tem o teu lucro, correto? Mas a gente está certo que ele precisa também ter o lucro dele, e quando você faz o vending da Amazon, com envio internacional, comprando diretamente do Waring, diretamente do Shopping, você vai ter uma margem de lucro maior. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção, preste atenção, nisso que eu vou te falar. Não compra produtos de marca para vender na Amazon, sem ter autorização na Amazon, por que senão você vai ter sua conta bloqueada, não vende. Fala, não me diga! Procura vender na Amazon, utensílios de cozinha, casa, decoração, jardinagem, ferramenta, brinquedo, o que for, mas nada de JBL, Linux, pen drive de marca, o que for, não vende, tá certo? Então, já o recado está dado para você, mas para continuar, já peço aí a você, que você já se inscreve no canal, já desce o seu like, já curte. Ah, e não esquece de apertar o sininho das notificações para receber mais conteúdo como esse, certo? Então, vamos agora para a tela do meu computador, tem que mostrar todo o passo a passo, o que é que você vai aprender. Como encontrar esse endereço desse fornecedor, como cadastrar esse endereço do fornecedor, e como você vai configurar esse endereço desse fornecedor para alterar o tempo de entrega, porque não há dinheiro só para gastar o endereço do fornecedor, você tem que configurar também a parte de prazo de entrega, beleza? Então, fazendo isso, aí você vai poder comprar tranquilamente na JBL Internacional ou Amazon Internacional, ou Amazon, né, Internacional, para enviar para o teu cliente, porque já está sabendo que é envio Internacional, mas você não precisa dizer de onde está indo, está vindo, né? Então, vamos agora para a tela do computador. Bom, pessoal, como você está vendo, já estou logada aqui na tela do computador. Então, o que é que nós vamos fazer agora de imediato? A primeira coisa que você vai fazer, vai entrar no Google e vai fazer assim, ó, coloca aí, endereços da China, ponto turístico da China, deixa eu te dar um exemplo como eu coloquei. Para que isso? Para você encontrar algum endereço que você precisa só cadastrar o endereço da China na Amazon, só. Você só precisa cadastrar o endereço da China na Amazon. Então, você bota endereço da China, ponto turístico da China, vou colocar aqui, ó. Ponto turístico da China. Você dá um enter. Pronto. Aí vai aparecer vários pontos turísticos da China, certo? Aí o que é que você vai fazer? Endereços. Ah, endereços. Vou ter que cadastrar errado aqui. Aí você coloca endereço. Para quê? Para encontrar o endereço de algum ponto turístico desse. Aí você vai clicar, pegar isso aqui, ó, Hong Kong, por exemplo. E vem aqui no Google. Ponto turístico. Endereço. Pronto. Ponto turístico, endereço. Aí aqui você vai fazer o quê? Encontrar, localizar algum endereço de Hong Kong, algum ponto turístico disso. Tá certo? Você vai fazer isso, ó. Depois que você fizer isso, aqui você encontra, Hong Kong. Aqui você encontra. Pronto, aqui, ó. Mapa. Aqui tem o mapa e aqui eu já encontro o endereço. Depois que eu fizer isso, o que é que você vai fazer? Então, o endereço é esse aqui, ó. Eu vou tirar o print. Eu não vou botar o link do site aqui, porque o YouTube, ele tá muito complicado pra você botar link na descrição. Mas eu vou botar o nome do site aqui, tá certo? Ou estampar já o endereço. É melhor estampar já o endereço aqui, ó. O endereço é esse, beleza? Já tem o endereço aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Vamos agora pro próximo passo. Vamos agora pra nossa conta na Amazon. Então, pra eu ir pra mim, essa conta é nova, nova, nova. Pra eu ir pra minha conta na Amazon, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, configuração. Configuração de envio. Eu vou cadastrar esse endereço do fornecedor aqui. Por quê? Pra ficar com o envio internacional. Entendeu? Pra ficar aquela opção, envio internacional. E como eu cadastro esse endereço? Você vem aqui, ó. Configuração. Configuração de envio. Aí depois eu clico aqui, ó. Configuração de envio gerais. Aí aqui vai ter alguns endereços já cadastrados. Tá certo? Já tem alguns endereços cadastrados. Aí o que é que eu vou fazer? Vou cadastrar esse endereço do envio internacional. Então, eu clico aqui, ó. E alterar a entrega, por exemplo. Aí você não clica em alterar. Você vem, ô. Volta aqui. Aí você vem no seu endereço padrão. Clica aqui em alterar. Aí vem aqui, ó. Adicionar o novo endereço. Deixa eu voltar. Aqui esse é o endereço padrão. Pra você dar coberto, mas tem como endereço padrão. Que é o endereço de cadastrado. Você clica em alterar o endereço. E não altera. O que é que você vai fazer? Eu já tenho até o endereço cadastrado aqui da China. Você vai clicar aqui. Adicionar o novo endereço. Aqui. Nome do endereço. Aí você pode botar. Envio internacional. Eu vou colocar como envio internacional 2. Porque eu já tenho o endereço. Região. Aí você vem aqui. Escolhe que é China. Lembra? É China. Se você tiver o endereço dos Estados Unidos. Vai. Aí China. Qual é o endereço que você vai cadastrar? Pronto. Eu já tenho o endereço aqui. Eu vou cadastrar esse endereço agora. Esse endereço eu localizei. É de Xangai. Do mesmo jeito que eu encontrei ele. Eu coloquei aqui. Então. Endereço. Eu vou colocar aqui. Endereço. Armazém da China. Onde tem endereço. Você coloca armazém da China. Então. Eu vou colocar aqui. Qual é o próximo passo que eu vou fazer? Aí. Código postal. Aí o código postal é o CEP. Aí você copia o CEP. E coloca o CEP aqui. Da onde é a cidade. A cidade é de Xangai. Então eu pego o Xangai. Então eu pego o Xangai. Copio. Que no caso não é Xangai. Cidade Xangai. Estado. Xangai. E agora o telefone. Aí você pode usar o seu telefone e seu endereço normal. Então eu vou colocar o telefone. Pronto. Eu vou colocar aqui o telefone. E vou colocar aqui o e-mail. Certo? Isso é o e-mail de contato. Pronto. Aí o que é que eu fiz? Eu cadastrei o endereço. Envio internacional. A endereço. Armazém da China. Você bota isso. Armazém. China. Armazém. Ou armazém da China. Código postal. É o CEP. Cidade. Eu botei Xangai. Aí está o Xangai. O seu telefone. E o seu e-mail. E salva. Pronto. Tá. Salva aqui. Beleza. Salvei. Aí o que é que eu vou fazer? Marquei. Salvei. Sim. Horário. Eu tenho que colocar o horário. Procura aqui em Xangai. Deixa eu ver. China. Coloquei Ásia. E salvei. Agora qual o próximo passo que eu vou fazer? Pra poder chegar o endereço certo e o tempo certo. O endereço vai ficar como internacional. Agora qual o próximo passo? Eu agora vou configurar o tempo de entrega. Onde é que eu venho? Eu venho aqui agora. Tem modelo de envio. Escolho qual foi o modelo de envio que eu fiz. Não tem aqui envio internacional. Aqui ó. Eu lembro que eu coloquei como envio internacional. Aqui. Envio internacional. Aí agora o que é que eu vou fazer? Agora o que é que eu vou fazer? Onde tem aqui ó. Envio internacional. Que foi esse serviço. Acabei de cadastrar com você. Eu venho aqui. Eu clico aqui ó. Envio internacional. Eu clico aqui ó. Eu clico aqui ó. Envio internacional. Envio internacional. Já clico aqui. Envio internacional. E qual o tempo de preparo? O tempo de envio que eu vou colocar pra esse produto. Vamos lá. A gente sabe que o produto lá da China, da compra pra até chegar no Brasil, demora de cerca de 15 dias. Só que o problema é que quando chega no Brasil empanca e demora. Então, eu aconselho você botar a entrega desse produto entre 18 a 28 dias. Por quê? Porque é melhor que você coloque de 18 a 8 dias e o produto, com certeza, vai chegar antes desse prazo. Aí, sua reputação na Amazon vai ficar melhor. Por quê? Tá. Envio internacional. O tempo de envio é de 18 a 28 dias. Mas seu produto, de repente, chegou na casa do cliente com 15 dias. Então, sua reputação na Amazon vai ficar melhor. Então, você vai marcar todos. 18 a 28 dias. Em todos os estados brasileiros. 18 a 28 dias. Agora, quer cobrar frete? Aí, você vai aqui onde tem custo de frete. Se você quiser cobrar frete, você coloca aqui o valor do frete. Não, sabe? Eu não quero cobrar frete. Então, você já deixa zero todos. Você zera ou clica aqui. Definir frete grátis. Depois que fizer isso, você desce e faz isso com todos. Onde tem, ó. Aqui, ó. Dias, você altera. 18 a 28 dias. Isso até lá embaixo. Aí, não esquece de salvar. Sempre, sempre, salva. Não esquece. Depois que você fizer isso, salva. Aí, o que é que você vai fazer? Todos os seus produtos, agora que você cadastrar, vai vir com envio internacional. Vai ter aquela opção. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa referente a envio internacional para te mostrar. Vou te mostrar como é que vai ficar agora o teu pedido. Ó, aqui, ó. Tua compra, na verdade. O teu produto vai ficar assim, ó. Envio internacional. Com essa notificação. Envio internacional. Frete grátis. Se você determinou o frete grátis. E envio internacional. Aí, você pode comprar tranquilo, diretamente do Ali e do Shopee para enviar para o cliente. Porque você cadastrou envio internacional. O teu cliente, ele vai ficar... Você não vai ter problema com o cliente porque está envio internacional. Então, ele sabe que o produto vem da China. O prazo de entrega é X. Então, ele não vai ficar te notificando. Cadê o meu produto que não chegou? Cadê o meu produto que não chegou? E, com isso, tua reputação vai ficar boa. Porque você está dentro das normas da Amazon. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Faz todo o passo a passo que eu te ensinei. Se você quiser aprender... Se você quiser aprender toda a estratégia que você precisar fazer dentro da Amazon. Tem o meu curso Drops em Segredo. Está na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais, clica no link. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.